Oi amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Yasmin, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trouxe para vocês 3 modos da Genes Otomi, mas antes deixe seu like e se inscreva no meu canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e vamos para o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri